Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora, vamos aos destaques de hoje. Casa da Mulher Brasileira já realizou mais de 4 mil atendimentos a mulheres vítimas de violência na capital. Novas cidades maranhenses vão fazer parte do inquérito sorológico da Covid-19. Em Imperatriz, Ministério Público envia recomendação à Justiça sobre atendimento a partidos e candidatos em instituições bancárias. E ainda, jogos escolares maranhenses são suspensos por conta da pandemia. O Jornal da Difusora já está no ar. E a gente começa com a informação de que em três anos de funcionamento, a Casa da Mulher Brasileira já realizou mais de 4 mil atendimentos a mulheres vítimas de violência aqui na capital. Muitas dessas histórias são de quem conseguiu apoio para superar situações e poderiam acabar em novos feminicídios. A emoção nos olhos de Cristina é de quem deixou para trás uma história de agressão e medo. Foi um casamento de 8 anos e um ciclo de violência que só terminou em 2012 com ajuda policial. Uma mulher sozinha, ela tem que ter amigos, né, para ajudar, no meu caso. No meu caso foi a Patrulha Maria da Tenha, foi os meus verdadeiros amigos, sabia? Porque eu me sinto segura, muito segura com elas. Assim como ela, mais de 4 mil mulheres também foram atendidas pela Casa da Mulher Brasileira no Maranhão nestes três anos de trabalho. Quem está do outro lado entende bem o papel que realiza. É extremamente importante o papel que a gente desempenha e a gente tem que ter a cada dia a empatia, que é aquele cuidado de olhar o outro, de se colocar no lugar dele. Um trabalho feito a muitas mãos. Nós estamos ali diariamente, incansavelmente, fiscalizando o cumprimento dessas medidas, acompanhando essas mulheres de forma humanizada, de forma acolhedora, sem julgamento, sem revetimização. Até agosto de 2020, foram 2.582 medidas protetivas emitidas e mais de 300 prisões efetuadas. Ainda assim, a violência avança. Em todo o ano de 2019, foram 46 feminicídios no Maranhão. Até agora, 2020 registra 51 casos. De acordo com a Casa da Mulher Brasileira, por conta da pandemia, este pode ser um dos anos mais violentos para as mulheres, desde a criação da Lei Maria da Penha. Em relação a 2017, este ano já tem um caso a mais. Se comparado a 2018, a diferença é de oito mortes a mais em 2020. O ideal seria não ter o sofrimento da Cristina, por exemplo, para denunciar. Mas até que o respeito às diferenças de gênero seja uma rotina, mulher nenhuma deve se calar. Se existir a necessidade dessa mulher ser alojada porque ela está correndo risco de morte, ela será alojada. Se existir a necessidade dela ser encaminhada para a Casa Abrigo, nós assim o faremos. Então, quando a gente faz todo esse trabalho em rede, de forma articulada e organizada, a gente tem um enfrentamento real à violência contra a mulher. Cabe sempre lembrar a importância da denúncia, que pode ser feita por qualquer pessoa. Nem sempre a própria vítima tem condição de fazer isso. Olha, o governador Flávio Dino assinou a lei que cria o aluguel Maria da Penha, destinado a mulheres vítimas de violência que não podem retornar aos seus lares. O aluguel Maria da Penha corresponde ao valor mensal de R$ 600,00 e um período de 12 meses. Tem prioridade na concessão do benefício às mulheres em situação de vulnerabilidade com filhos menores de idade também. Você vai ver agora que em menos de uma semana após a lei, que torna mais rígida a pena para maus tratos de animais ser sancionada, novos casos continuam sendo registrados aqui na capital. Entidades de proteção aos animais alertam para a importância das investigações nesses casos. O crime aconteceu na noite da última segunda-feira. Dos sete canjos de estimação de dona Giordani, dois foram envenenados no quintal da casa dela. Um terceiro animal desapareceu desde então. Somente na manhã do dia seguinte foi que a dona de casa se deu conta do ato criminoso. Toda noite eles ficavam aqui para dormir por causa da piscina que eles poderiam cair dentro e morrer afogados. E eles vinham para cá, que eles estavam aqui provisoriamente. E de manhã cedo eu vim abrir o portão para eles ficarem livres. E nesse dia da terça-feira de manhã eu encontrei duas mortes e uma desaparecida. Envenenamento de animais é caracterizado como crime de maus tratos, podendo o autor ser punido com reclusão que pode variar de dois a cinco anos, além de pagamento de multa e proibição da guarda. Envenenamento, mutilamento, ferimento, qualquer coisa que seja feita de forma agressiva a um animal que venha a gerar um dano é considerado crime já de passível de reclusão de dois a cinco anos. No dia posterior ao crime, dona Giordânia esteve em uma delegacia da Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência. Registrei, mesmo dia, só que como não foi feita a autópsia do corpo delas, não teve como e não tem provas para mim dizer quem foi, mas eu tenho certeza que partiu daqui, eu tenho certeza. E ficou só um boletim registrado, somente. Mas por enquanto, segundo a representante de uma ONG que atua na defesa dos animais, as investigações policiais em torno do envenenamento dos cães ainda não avançaram. Nesse caso específico do envenenamento dos animais, nada foi feito até agora. Nenhuma outra pessoa foi ouvida a não ser os donos dos animais, não houve necrópsia dos corpos dos animais. Então é bem complicado. A gente precisa, de fato, não só da lei, mas de ajuda também dos órgãos competentes para que casos como esse sejam solucionados, que não fiquem à mercê da justiça de Deus. Dona Giordani tem adotado todas as medidas cabíveis para que o crime que evitimou os animais de estimação dela não fique impune. Vou continuar, eu não vou me calar, eu não tenho medo, não vou me intimidar. Tiraram vidas de animais, não eram animais, eram família, era minha família. Eles não estavam abandonados, eles estavam na casa deles, propriedade deles. Eles eram amados, são amados e protegidos. Não vou ficar assim. Para que outros não venham a passar por isso e passar despercebido. Em nota, a Polícia Civil informou que no momento não há suspeitos e que o caso vai ser investigado. Você vai ver a seguir no Jornal da Difusora que novos municípios maranhenses vão ser incluídos no inquérito sorológico para diagnóstico da Covid-19. E ainda, o efeito da pandemia cancela a edição dos Jogos Escolares Maranhenses. De volta com o Jornal da Difusora e o governador Flávio Dino voltou a falar hoje sobre a situação da pandemia de Covid-19 aqui no Maranhão. Novos municípios, inclusive, devem passar pelo inquérito sorológico ainda esse mês. Flávio Dino começou a coletiva fazendo um alerta. Disse que as autoridades maranhenses estão acompanhando. A situação da Europa e aqui no Brasil, em especial, dos estados que fazem parte da Amazônia Legal. Na semana passada, Manaus, por exemplo, precisou fechar bares e restaurantes para evitar um aumento nas infecções. Apesar disso, ele ressaltou que os casos por aqui seguem em queda, com a taxa de transmissão menor que 1. Nós estamos observando. Não há ainda condições de se afirmar cabalmente que existe uma segunda onda no sentido de haver um novo processo de ascensão. É cedo para dizer isso. Mas nós temos indicações de que isto pode ocorrer em menor intensidade do que este ano de 2020, mas pode ocorrer. Um novo inquérito sorológico deve começar a ser realizado a partir da semana que vem, em 66 municípios maranhenses. Sobre o calendário escolar, o governador informou que as escolas públicas vão continuar fechadas. Isso depois do resultado da segunda pesquisa, feita com pais, alunos e professores, que mostrou os estudantes a favor da retomada, mas familiares e profissionais da educação contra. Hoje, uma plataforma gratuita de pré-vestibular foi lançada. Sobre novas medidas de flexibilização, o governador explicou que, por enquanto, tudo vai permanecer do jeito que está. Então, nós estamos cuidando do chamado ensino não presencial, respeitando a vontade das famílias, dos estudantes, dos profissionais da educação, e, ao mesmo tempo, olhando qual será o cenário de 2021. Estamos continuando com as nossas obras. Agora mesmo estamos inaugurando uma escola no município de Água Doce, uma escola da rede estadual, ensino médio. Continuamos com os investimentos em infraestruturais, porém, nesse instante, não há previsão de retorno, exatamente em razão da vontade da comunidade escolar. E o nosso governo respeita isto. Pois é, deixou bem claro, né? Nas últimas 24 horas, 593 pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19 em todo o Maranhão. Desse total, 337 pessoas estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada e mais de 4.700 estão em tratamento em casa. O número de recuperados passa de 16 mil e o de mortes, infelizmente, é 3.776. São mais de 5.062 casos suspeitos e mais de 211 mil casos já foram descartados aqui no Estado. Esses dados foram divulgados agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde. Falando em pandemia ainda, os jogos escolares maranhenses foram cancelados este ano. A medida foi adotada justamente como forma de prevenção à Covid-19. Após 48 anos de realização ininterruptamente, os jogos escolares maranhenses neste ano de 2020 não vão acontecer. A explicação está na pandemia provocada pelo novo coronavírus. Mesmo controlada no Estado do Maranhão, há ainda preocupação com a segurança sanitária. A integridade física dos atletas deve, em qualquer situação, ser tratada com prioridade. O GEMES trata-se de uma competição de esporte escolar. Não havendo o retorno das aulas da rede pública, seria uma incoerência muito grande que a gente pudesse fazer a competição, já que as aulas não estão acontecendo. Então, as atividades escolares não estão ocorrendo. Então, como fazer esses jogos? A suspensão de competições tradicionais, a exemplo do GEMES, não é exclusividade do Maranhão. Outros estados já suspenderam a realização de eventos semelhantes. Desta vez, a pista de atletismo localizada aqui no Complexo Castelinho, na capital São Luís, não será utilizada para a realização dos Jogos Escolares Maranhenses. Apenas para atividades físicas, mas não para jogos oficiais. A exemplo do GEMES. Recentemente, o governo do Estado liberou parques, quadras e pistas esportivas para atividades físicas. Mas o secretário de Esporte entende que o GEMES é uma situação diferente. Segundo Rogério Cafeteira, além do aspecto sanitário, a própria adesão de participantes interferiu para a não realização dos Jogos. No início de 2020, 60 municípios já haviam sinalizado positivo para a participação no GEMES. Porém, apenas 17 municípios maranhenses aderiram às inscrições da seletiva encerradas no dia 23 de setembro. Não justificaria que nós executássemos os Jogos. Inclusive, existe um receio muito grande, tanto da parte dos professores quanto dos pais, muito receio em mandarem seus filhos e dos professores em participarem dessas atividades. Diante disso, nós, assim como o resto do Brasil inteiro, resolvemos cancelar, infelizmente, o GEMES desse ano. Infelizmente, né? A gente está falando de esporte. O Motoclube ganhou reforço com a contratação de um novo técnico e mais cinco jogadores. Léo Goiano, de 45 anos, tem na bagagem vários títulos estaduais e o acesso à Série C. O último clube que ele passou foi o São Gonçalo, com um retrospecto considerado positivo. A gente vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco, você vai ver que o Ministério Público recomendou à Justiça que determine que agências bancárias abram contas e benefícios de partidos e candidatos na região Tocantina. A gente volta já. De volta. E agora a gente fala de eleições 2020. Você confere agora a agenda dos candidatos à Prefeitura da Capital para amanhã. Duarte Júnior, do Republicanos, pela manhã e à tarde, participa de lançamento de candidaturas a vereador e à noite participa de debate em emissora de TV. Bira do Pindaré, do PSB, pela manhã tem gravação de vídeos e à tarde participa de reunião com coordenação de campanha. À noite, também participa de debate em emissora de TV. Franklin Douglas, do PSOL, pela manhã tem reunião com a equipe de campanha e à noite participa de debate em emissora de TV. Neto Evangelista, do Democratas, pela manhã tem reunião com vereador e secretário. À tarde, participa de reunião com vereador e lideranças na Vila Embratel. Participa de gravação de material de campanha e visita ao Bairro da Liberdade. À noite, tem encontro com vereador e participa de festejo. Geisa Eomarques, do Rede Sustentabilidade, pela manhã tem visita ao bairro Recanto Verde. À tarde, ao bairro Vila Itamar. À noite, participa de lançamento de campanha de vereador. Carlos Madeira, do Solidariedade, pela manhã tem reunião com lideranças do eixo Cidade Olímpica e Cidade Operária. E à noite, participa de debate em emissora de TV. Eduardo Braide, do Podemos, pela manhã, participa de lançamento de candidatura a vereador no Angelim. À tarde, tem gravações. E à noite, participa de lançamento de candidatura de vereador na área Itaquibacanga. Silvio Antônio, do PRTB, pela manhã, participa de café com líderes e apoiadores no bairro Turu. À tarde, tem reunião com apoiadores do Renascença. E à noite, grava programas eleitorais. Rubens Pereira Júnior, do PCdoB, participa de lançamento de candidatura a vereador no Viva da Cidade Operária. Pois é, e o Tribunal de Justiça do Maranhão afastou por um prazo inicial de 180 dias a prefeita de Monção, Claustenes Deline Oliveira, conhecida como Cláudia Silva, e a secretária municipal de Educação, Maria Célia Costa Barros dos Santos. As duas respondem por supostas irregularidades cometidas na gestão do Fundeb, em especial, fraude no censo escolar com inclusão de alunos fantasmas e a aplicação irregular das verbas do Fundeb na celebração de contratos para a reforma das escolas municipais. Na decisão, o juiz Vinícius Aguiar dos Santos, titular da comarca de Monção, determina ainda, no prazo de 72 horas, a Câmara Municipal adote providências para dar posse ao vice-prefeito. Olha, Imperatriz, o Ministério Público recomendou que a Justiça determine que agências bancárias abram contas específicas para candidatos e partidos. Em Imperatriz, são 11 candidatos a prefeito e 461 concorrendo às 21 vagas para vereador. Com esses números recorde de candidatos, os partidos políticos estão tendo dificuldades, junto às agências bancárias, para abrir contas destinadas à movimentação financeira durante a campanha eleitoral deste ano. Além de Imperatriz, os municípios de Davinópolis e João Lisboa e outros municípios da região Tocantina estão com as mesmas dificuldades. Os candidatos precisam das contas para arrecadação dos recursos que serão gastos na campanha e, consequentemente, declarados à Justiça Eleitoral. O uso do dinheiro não declarado nem contabilizado em conta bancária pode configurar o crime de Caixa 2. Em decorrência desse impasse, o promotor de justiça, Sandro Bíscaro, assinou uma recomendação destinada ao juiz da 33ª Zona Eleitoral do Maranhão para que os bancos realizem a abertura dessas contas aos candidatos sob pena de responsabilidade civil e administrativa. Ocorre que o Departamento de Regulação do Sistema Financeiro Nacional determina que todos os bancos têm a obrigação de, em até três dias úteis, abrir uma conta para o candidato ou para o partido. Isso é uma obrigação. Acontece que a maioria dos bancos estavam se recusando e alguns poucos fazendo. O que aconteceu? Sobrecarregou esses poucos bancos que estavam fazendo. Então, nós fizemos essa recomendação para equilibrar o mercado e para não sobrecarregar alguns e, naturalmente, para facilitar a vida dos partidos e dos candidatos. Olha só, a partir deste fim de semana, as programações culturais retomam as atividades em quatro bairros aqui da capital. Vinhais, Anjo da Guarda, Rio Anil e Coab. As apresentações gratuitas começam hoje e seguem até domingo. Os shows acontecem no Parque do Bom Menino e nas praças da Bíblia, Mãe d'Água, do Vinhais, do Coab Anil, Rio Anil e Anjo da Guarda. A programação completa, inclusive, você pode conferir no portal MA10. Lá também você encontra as reportagens desta edição. Uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã. Até lá. A gente se encontra amanhã.